Bom, ganhei um presentinho aqui da minha hermana E esse chocolate aqui eu gosto Dessa marca aqui, Lacta Não é propaganda, né? Mas... Enfim, não tem como, né? Mas enfim, se fosse também Eu faço propaganda assim, né? De boa Aqui, ó, gente Ai, é muito bom Os chocolates dessa marca são todos bons, gente Não tem um que não seja ruim Quer ver, ó Esse aqui, nossa Acho que é o melhor de todos, é isso Um de vals O Lacta, esse de chocolate é muito bom Esse aqui é novo Esse aqui é novo Ai, esse aqui é maravilhoso Esse também é muito bom Ai, o de coco também é novo Ai, esse aqui já é muito antigo Diamante negro E aí, o de coco também é novo Vamos lá.